Música Salve! Começa agora o Sino Musical. No programa de hoje, conosco a cantora e compositora Jéssica Berdê. Música Sabe que quando me nego querer Faço de conta que nego você Enquanto segues dormindo Eu no meu canto a morrer Sigo num sonho pedindo Pra não me esquecer Sabe, são tantas histórias Pra crer Nem me preocupo com o que vais dizer Enquanto sigo dormindo Guardas pra mim desamor E eu canto os nós, bem dizendo As faces da dor Bem que eu tentei mudar A direção Sabe, eu podia nem Nem querer saber Mas me dói Como uma rosa desfolhada Se o orvalho dos teus olhos Cai também Sem olhar pra trás Vou me reconhecer Deixo meus versos em branco Pra dar e vender Vou procurar no mar Uma estrela qualquer Que desarrume meus passos Me faça viver Sabe Aqui no Centro Musical A nossa honra O nosso orgulho A cantora, a compositora De Bagé A Jéssica Berdê Jéssica, por exemplo, enorme Te receber aqui no programa Eu falei certo Você é de Bagé Ou é de Candiota Porque tem uma ligação É um prazer estar aqui Caetano, obrigada Eu sou nascida em Bagé Morei em Candiota Dos meus dois Até os dezesseis anos Em função do meu pai Trabalhar lá na usina Os meus pais moram Em Candiota até hoje E eu fui pra Bagé Fazer faculdade E agora eu tô aqui Faculdade de? De marketing Fiz marketing lá em Bagé E a música? O pai trabalha na usina Então não veio do pai Essa música? Veio da família do pai Meu avô era músico Eu não cheguei a ver ele tocar Porque ele tocava mais Quando jovem Ele tocava bandoneon Dizem Eu não cheguei a ver Mas dizem que ele era Um grande bandoneonista Também tocava violão E cantava E aí acho que Foi aí mesmo A família e os irmãos Do meu avô também A maioria deles Toca alguma coisa E canta alguma coisa Que legal A gente vê que tem musicalidade Tá no sangue ali o lance Começou bem cedinho Bem cedinho Eu sempre digo que a música Foi uma coisa sempre presente Lá em casa Em função do meu avô Que sempre gostou muito Apesar de ter deixado de tocar Ele sempre ouviu muita coisa Música latina Tango Choro Que ele tocava Ele continuou E o bandoneon já leva Para um tipo Para um gênero Não se vê assim Mole um cara Tocando sambinha No bandoneon É verdade E também os meus pais Meu pai gosta muito de música Toda minha família Na verdade A gente sempre ouviu muita música E muita música Bem diferente lá em casa Minha construção Minha construção foi bem variada Bem diversa Pois é Isso me chamou a atenção Um pouquinho antes de tu chegar Fui dar uma pesquisada No Google Não sei o verbo Fui dar uma gogueada E ali eu te vi Inclusive com um vestido de prenda O que não é nenhum lance Imagina que embora em Bagé Até na campanha Tudo isso Tem essa ligação Então eu queria saber um pouco Do começo Porque tu começaste muito cedo E pelo que eu sei De forma autodidata Não te valeu de mestres Pelo menos não assim direto Eu comecei Os meus primeiros palcos Foram de festival nativista Eu cantei por muito tempo E faz um tempo agora Que eu não tenho participado Em função do trabalho E tal E ter vindo pra cá E o pessoal com quem Eu tocava bastante antes também Agora a gente tá Meio que cada um num lugar Mas eu comecei cantando Em festivais de música nativista Com o Piocha A Caráter Era a prenda de CTG Sempre fui envolvida Nesse meio tradicionalista também E como começou a tocar? Porque são dois instrumentos São cordas, né? É, isso Eu sempre fui muito curiosa Assim E essa coisa da música Ser tão presente lá em casa Sempre também Me despertou muito cedo O interesse por aprender um instrumento E eu cantava em casa Assim Festa de família Tinha um tio meu também Que é casado com a minha tia Ele tinha uma banda de baile De CTG E coisa Então ele também Eu cantava com ele Tem foto minha de dois anos Imagina com violão maior que eu Mas já tava metida na coisa E aí violão Eu comecei com uns 12, 13 anos Que ficou Que eu me interessei mais Em aprender E saber tocar Mesmo E já cantava E sempre curiosa Queria tirar as coisas Que eu ouvia Que eu gostava de ouvir Tirando de ouvido Tirando de ouvido O começo foi assim E aquela coisa A gente querer tocar igual ao outro Igual aquilo que a gente ouve Acaba criando um jeito próprio Uma coisa que é da gente Os professores reclamam disso Porque a gente tava Tinha aquele cacuete Aquele jeito Mas foi legal Acho que foi bem legal Depois quando eu fui pra Bagé Eu fazia no IMBA Tem um conservatório lá Que é o Instituto Municipal de Belas Artes Que foi muito importante pra mim E é até hoje Considero minha família Parte da minha família Algumas pessoas que trabalham lá Eu comecei a fazer aula de canto E teoria musical Também fiz por um tempo violão Mas eu era muito preguiçosa Fazer violão clássico E eu não estudava Daí eu abandonei Não tinha violão popular Tinha violão popular Mas eu já tocava Então era uma coisa mais Era a leitura também É, também Tudo, na verdade A minha base musical Teoricamente falando Da teoria Foi lá com o pessoal do IMBA Que eu aprendi E aí, claro Vou pesquisando Vou tentando descobrir Aquilo que eu fazia na prática Não sabia nem o nome Do que eu tava fazendo A gente vai descobrindo com o tempo Estudando e lendo E o contrabaixo? Ah, o baixo é uma paixão minha Foi lá em Bagé também Que eu comecei a tocar Lá em Bagé tem um cara Que é um professor Que eu digo Que tocou com muita gente Que é o Julinho Pimentel E eu sempre gostei De tocar Sempre tive interesse Pelo baixo Mas foi ele Que me incentivou Assim Ah, quem sabe Tu toca baixo Porque ele gosta muito De tocar jazz A gente tocava uns jazz Tocava umas bossas E nunca tinha um baixista Assim, próximo Pra tocar com a gente E eu Com esse interesse E com o incentivo dele Acabei descobrindo lá Um baixo que tava pra vender Comprei E segui tocando Aí dessa terra Tem um querido Um dos maiores baixistas Que eu conheço No Grande Sul Que é o Lucas Israel O Magrão Que é de Bagé Sim, queridão E manda nota E é queridão, né? Manda muito Tem o Marcos Machado Também Que é um baixista Que lá de Bagé Começou também tocando rock E é um grande concertista Hoje de baixo acústico Toca por países É professor É professor Doutor Tocar um baixo Uma hora que ela falou Que ela falou assim Quero fazer uma brincadeira Com a baixista E eu assim Putz, agora Onde é que eu vou me meter Não sabia pra onde que eu ia E aí fui lá pra frente E ela Você toca jazz? E eu Fiz assim, né? Nem falava E aí então Toca um jazz ali E aí eu fiquei parada Pensando, meu Deus O que que eu toco O que que eu faço Olhava pro Julinho Pra ver se ele me dizia alguma coisa E o Julinho E eu Aí até que alguém gritou lá do meio Vai, Jéssica Aí eu fui E aí a gente foi Foi muito massa Que legal As luzes se apagam Eu não enxergo mais meus pés Sinto mais vontade de dizer que eu te amo E ninguém me mandou Hoje a noite é ainda mais bela Do que aquela nossa Hoje eu não durmo Vou ficar aqui bem longe Cuidando de ti Inalando teu ar Que verte da terra De pobre clareza Que me inferniza toda hora E logo esquece sem demora Clareia Tua pose no retrato Me mostra qual a tua intenção Clareia Meu passado tão escuro Um outro pé Me guiou em vão Nem chega perto Pra eu poder estacionar meu coração Nem se atreva a bem dizer A sua vida Que se eu bem sei Você samba qualquer samba Se tudo virou mar Não fui eu que sambei em vão Clareia Tua vida Tua vida Tua vida Grão de areia Me mostra qual a tua intenção Clareia Teu olhar Meu salto alto Teus pulos baixos Te tiraram minha mão Clareia Teu futuro tão escuro Jéssica, uma pessoa que passou aqui pelo programa Com sua banda Um pessoal lá de Bagé O grupo O Samba, o Choro e as Novas Não, o Choro, a Bossa Não, o Samba, a Bossa e as Novas O Samba, a Bossa e as Novas E que a cantora é a Neandra Lacerda E tava o Igor também O Edu, o Tamboreto E que eles falaram muito de ti E ela falou que vocês têm uma relação muito próxima na música Que meio que começaram juntos Queria que tu falasse um pouco dessa parceria Isso Nós todos Tanto o Igor quanto a Neandra e o Bruno Bruno A gente se conhecia O Tocando O Igor e o Bruno moravam Quer dizer Agora tá cada um pra um lado Como tu disse O Bruno é um baita do Matiza Plástico Tá com exposições Talentosérrimo Muito talentoso Toda essa turma aí Muito talentosa A gente morava pertinho Os guris eram mais velhos que eu Mas eu Tava sempre envolvida Com música A gente acabou se encontrando E começou a tocar junto A Neandra chegou um pouquinho depois Mas essa coisa dos festivais A gente É legal a gente ter Essa turma do festival É sempre mais ou menos a mesma Pelo menos na minha época E era legal que embora morando um em cada lugar A gente queria ir para os festivais Para a gente se encontrar E a Neandra foi uma pessoa que conheci nos festivais E depois reencontrei ela no IMBA Foi quando eu comecei Quando eu convidei ela para tocar comigo Numa noite Lá num evento que teve E depois disso a gente passou anos tocando sempre juntas A gente tocou muito tempo juntos A gente fez bastante som Que legal E quando surgiu então a Jéssica Berdê Compositora Dona da caneta Uma caneta afiada Melodista Rara sensibilidade Foi quando eu comecei a tocar violão Assim Eu já com 12, 13 anos Eu já começava a fazer música Assim Musiquinhas, né Tipo Eu brinco assim Sempre que as minhas primeiras composições Foi aquelas que eu fiz para os bichinhos lá de casa O cachorrinho tinha música O gatinho tinha música Então foi assim que eu comecei Inclusive a Clareia Foi uma das minhas primeiras composições Que eu fiz lá quando eu tinha uns 13, 14 anos Assim Lá em Candiota Estava lá E inclusive nesse dia Acho que estava Esse pessoal todo lá em casa Assim Isso nascendo o que? O texto nascendo antes da melodia Melodia Nascia junto Através de um riff de violão Como funciona esse processo? Isso é só para começar Porque depois eu quero mais Foi Sempre foi Assim Vem junto A coisa vem toda junta Estou muito bem Assim Daqui a pouco Pum Download espiritual Baixo lance É Sei lá Meio estranho assim Mas Com o decorrer do tempo E o negócio de começar a aprender coisas diferentes Entender a música Mecanicamente falando Hoje eu componho um pouco diferente Tem muito isso de chegar E a música A música chegar Assim Eu saí tocando Saí cantando Às vezes eu estou com uma melodia na cabeça Vou lá Pego o violão E já escrevo a música inteira Mas Tem uma outra música Que é a Singular Que foi feita Assim Eu estava em uma reunião de amigos Aí estava todo mundo tocando Cantando Mostrando as suas músicas Eu cheguei em casa Naquela coisa Naquela Vibe Assim Aí cheguei Peguei o violão Me encerrei no quarto E saiu a Singular Só que eu coloquei Para mim mesmo Uma regra Um jogo Uma brincadeira Que eu tinha que terminar sempre com o in E aí isso foi me instigando Eu tinha que buscar E todas as rimas ali Estão no in Até a sentença final É Teu riso me partiu em dois Fiquei tão perdida de mim Não sei como fui descuidar Nem como fui ficar assim Não sei se me deixo levar Ou fujo logo pros confins Se deixo me acorrentar Ou se me entranho num motim Teus olhos piscam devagar Divagam poema sem fim Me despem em qualquer lugar E acende em mim o estopim Tua voz de me acalentar Teus lindos lábios carmesim Me impedem de argumentar Me inspiram a dizer que sim Teu jeito de se aventurar O teu perfume singular Fica, fica em mim Tuas mãos servis a me tocar Inspiram como me entregar Penso, digo sim E agora um pequeno bloco de samba aqui no programa Primeiro com a cantora e compositora Pamela Amaro Depois com a cantora Glau Barros E por fim o grupo Samba e Amor A minha casa é de samba e teatro Construí em cada ato Que ensaiei antes de entrar Em cena pequena Não é feita de madeira Sim dos versos de João Nogueira Que cantei de bar em bar A minha casa é de samba e teatro Construí em cada ato Que ensaiei antes de entrar Em cena pequena Não é feita de madeira Sim dos versos de João Nogueira Que cantei de bar em bar O travesseiro macio que eu durmo É desse suor noturno Cantando um bom refrão de Ivone Lara Cheguei devagarinho, pisei mil tim Dei a cara pra bater Meu colchão comprei com o dinheiro Da moçada que pagou pra ver Dos livros que eu li Dos discos que ouvi Guardei-me de um tesouro O enterrado no quintal Os versos de Marçal E o teco do tamborim Guardei e sou ninguém Tirar de mim A minha casa É de samba e teatro Construí em cada ato Quem saiu de entrar Em cena pequena Não é feita de madeira Sim dos versos de João Nogueira Que cantei de bar em bar Chamei um bom pedeiro Que é batuqueiro e já deixou um axé Na argamassa já não tinha graça E o recordapazinha deu samba no pé Como é que é? A sala ficou colorida Cheia de retratos de gente querida E na cozinha as panelinhas Esperando no fordão É, só me dei conta Que a culé de pau sume Virou baqueta na minha percussão A minha casa É de samba e teatro Construí em cada ato Que ensaiei antes De entrar em cena Pequena Não é feita de madeira E sim dos versos de João Nogueira Que cantei de barimba Maia laiara ya dawe E da ya da ya Parapaparaparone Pararundira Parapaparapapunau Pararundira Pararundira Maia Pararundira Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me quer Hoje eu já sei quem me vale mais Hoje eu já sei quem me é Hoje eu já sei quem me falta Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me gosta mais Hoje eu já sei quem me quis, feliz demais Eu sei, meu pai, foi teu olhar, é Aí perdi todo medo, beijei na cara da dor Saí no braço com a vida, fiz o meu próprio tambor Mas pedi licença, mas pedi licença, mas pedi licença, mas pedi licença Para passar todo o mal, para ensinar carnaval, chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal, para ensinar carnaval, chamo o meu povo e o meu tom Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me quer Hoje eu já sei quem me vale mais Hoje eu já sei quem me é Hoje eu já sei quem me falta Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me gosta mais Hoje eu já sei quem me quis Feliz demais Eu sei, meu pai, foi teu olhar é Aí perdi todo medo Beijei na cara da dor Saí no braço com a vida Fiz o meu próprio tambor Mas pedi licença Mas pedi licença Mas pedi licença Mas pedi licença Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Chamo o meu povo e o meu tom Para passar todo o mal Para ensinar carnaval Chamo o meu povo e o meu tom Chamo o meu povo e o meu tom Chamo o meu povo e o meu tom Quando cheguei tudo, tudo Tudo estava virado Apenas irá me ver O mais eu, mais má Viro os alinhos Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar Tinha do olho Desaporte Tinha do meu nariz Irrego caso Que não é do pra casar Mas se você vem perto Eu vou lá Eu vou lá No canto do cês com no canto do olho A menina dança Dentro da menina Ela ainda dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol Até o sol Até dentro de você Nasci Nascer o que há Quando eu cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas irá me ver O mais eu, mais má Viro os alinhos Din-dão Din-dão, 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 din-dão Quando eu cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas irá me ver O mais eu, mais má Viro os alinhos Só entro no jogo por bem Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Desafor o que diz O meu nariz Arrebitado Que não leva pra casa Mas se for sempre perto Eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco No canto do Olha, menina Dança Tudo, menina Ela ainda dança E se você fecha o olho A menina Ainda dança Tudo, menina Ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até que outro dia Você nasceu Nascer o que irá Quando eu cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas irá me ver O mais eu, mais má Viro os alinhos Mais canje Aqui no Sando Musical Agora com a cantora e compositora Alica Tito Um, dois, três Não tenho tempo pra bobagem Muito menos pra gastar com você Se a noite passou e você não fez nada O que eu posso fazer Vou me perder por aí Me divertir A noite espera Fazer o que se você não gostar Eu vim ao mundo Foi pra viver E se alguém pode me parar Sou eu Não é você Se quiser pode me seguir Hoje é tudo ou nada Com as amigas pra balada Me perder na madrugada Se quiser pode me seguir Hoje é tudo ou nada Com as amigas pra balada Me perder na madrugada Não tenho tempo pra bobagem A vida é muito curta Pra esperar por quem não vem Eu não preciso mudar Eu sei quem sou E onde vou É o meu lugar A noite me espera Vou fazer o que se você não gostar Eu vim ao mundo Foi pra viver E se alguém pode me parar Sou eu Não é você Se quiser pode me seguir Hoje é tudo ou nada Com as amigas pra balada Me perder na madrugada Me perder na madrugada Se quiser pode me seguir Hoje é tudo ou nada Com as amigas pra balada Me perder na madrugada Vou 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 me perder na madrugada Estamos voltando a cena musical No programa de hoje Conosco a cantora e compositora Jéssica Berdê 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 De não ser daqui Voltei De só dar amor Corri De não escrever Morri De não procurar Achei De sentir a dor Sorri Não vi de que lado saí Se ganhei ou perdi Me cansei de pedir Pra depois esquecer Um falso amor que nunca valeu por nós É tolice pensar Renascer, religar E querer replicar A voz De tanto esperar cheguei De tanto ficar me fui De fazer feliz chorei De não ser daqui voltei De só dar amor corri De não escrever morri De não procurar achei De sentir a dor Sorri 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 A maioria das músicas que tu apresentou aqui São músicas autorais Que tu fez as duas partes Tanto a parte melódica, harmônica Quanto a parte literária Mas tem uma que não Tem uma que tu fez em parceria E fez parceria com um dos mestres Da música do Rio Grande do Sul O grande Jerônimo Jardim Que a gente já falou sobre ele E queria saber como foi Se ele trabalhou em cima da tua melodia Se tu trabalhou em cima do texto E como rolou essa parceria O Jerônimo é um queridão também Um cara muito talentoso Um artista generoso Que eu sou apaixonada por ele Pelo trabalho dele A gente se conheceu lá em Bagé Mas com relação à composição Um dia a gente tinha combinado De sair junto E ele disse pra mim Ah, vai ali em tal lugar Pega numa sacolinha Que tá no carro Um papel Que eu quero te mostrar uma coisa E eu fui lá, né Bem faceira Tá, vou pegar ali Aí, tá Pega aí o papel Abre e lê Me diz o que tu acha Eu, bah, me diz o que tu acha, né E eu, tá ali Eu falei, bah, lindo o G Que legal e tal Ele, gostou? Então, pega pra ti Põe uma melodia nela E aí, eu, bah, né Fiquei meio Sei lá Não sei nem dizer assim Mas foi rápido até Foi, acho que aquilo Foi tão legal assim Me inspirou de cara Aquela letra Que eu cheguei Dois dias depois Já tava com a melodia pronta Fui mostrar pra ele Ele tava no hospital No dia Fui lá visitar ele Falei assim Ah, tem uma surpresa pra ti Cantei pra ele Foi, bah, muito legal E ele, qual foi a reação? Ah, ele adorou a música, né Adorou, ficou A letra é linda É linda, é linda Então, foi uma coisa bem Foi Peguei a letra E segui cantando Assim, foi bem legal Ficou linda Eu gosto bastante dessa música Me seduz Me diz teus versos sutis Me redesenha os quadris Me dá tua boca de anis Me induz A fazer tudo o que eu sei A aprender o que eu não sei Me revelar pelo avesso Me dá do fim pro começo Me deduz Se me adonei do teu quarto Se o que eu sou já descarto Se por ti faço o que for Por amor ou sem amor Me deduz Se me adonei do teu quarto Se o que eu sou já descarto Se por ti faço o que for Por amor ou sem amor Me seduz Me diz teus versos sutis Me redesenha os quadris Me dá tua boca de anis Me induz Me induz A fazer tudo o que eu sei A aprender o que eu não sei Me revelar pelo avesso Me dá do fim pro começo Me deduz Me deduz Se me adonei do teu quarto Se o que eu sou já descarto Se por ti faço o que for Por amor ou sem amor Me deduz Se me adonei do teu quarto Se o que eu sou já descarto Se por ti faço o que for Por amor ou sem amor Me deduz Me deduz E agora aqui no programa o Macanja com o grupo Bajiense o Samba, a Bossa e as Novas com a Niandra Lacerda o Bruno Tamboreno e o Igor Colgo Filha do vento 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 Filha do vento